Graças e paz amados, aqui quem fala é a pastora Cleise Lustosa, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia dessa campanha abençoada, a campanha onde nós estamos vencendo o espírito de Marta. O que é o espírito de Marta, pastora? Se você não assistiu a pregação, vá aí nas descrições aí, abaixo aí, clica no link lá do primeiro dia da campanha, que no final tem a pregação do pastor Eliseu, uma pregação muito importante para você que quer fazer essa campanha, que quer romper ansiedade, que quer romper preocupação, quer sair da passividade, clica aí, assiste e faça essa campanha. Nós já temos milagres amados, nós já temos testemunho, eu vou passar daqui a pouquinho, tá? Para você ouvir. Do segundo dia de oração, a irmã já recebeu uma libertação. Mas antes disso, você que está entrando pela primeira vez em nosso canal, deixe agora o seu like, o seu joinha, se inscreva, inscreve aí, clica no sininho, ativa ele para toda vez que nós postarmos um novo vídeo, você receber a notificação. Apesar que muitas vezes, né? Muitas vezes mesmo, o YouTube não notifica. Mas clica aí, quem sabe da próxima vez você recebe, né? Mas Deus, ele é maravilhoso, amados. Deus tem feito, Deus tem mostrado, Deus tem nos dado visão, Deus tem nos ajudado. Ele é maravilhoso, continua firme, continua crendo, mesmo que as circunstâncias, às vezes não te deixa, às vezes quer fazer você desistir, mas não desista, não desista do teu casamento, não desista da sua vida financeira, não desista do teu ministério, não desista da tua própria vida. Fica firme, creia que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Muitas vezes as nossas atitudes nos impede de receber esse milagre. Durante esses 21 dias, nós vamos estar falando sobre isso também, vamos estar aqui interagindo, vamos estar orando, vamos estar buscando no Senhor. A paz do Senhor, deixa aí nas mensagens aí abaixo, qual milagre que você precisa, o que que você necessita, pra gente poder estar apresentando ao Senhor também. Escreve aí nas mensagens, nas descrições abaixo aí, vai escrevendo aí, falando, declarando, buscando no Senhor, amém? Então agora eu vou passar o testemunho, ouça aí esse testemunho. A paz do Senhor, pastora Cleise, meu nome é Kelly, sou de Valparaíso de Goiás e eu estou enviando esse áudio pra contar algo que aconteceu comigo hoje pela manhã. O meu bebê acordou às três da madrugada e a gente ficou sem sono e ele não dormiu mais, ficou assustado e eu também não consegui mais dormir, fiquei com ele e aí eu pensei, né? Eu falei, já vai. Daqui a pouco estreia a oração da pastora Cleise, da nova campanha, né? Sobre a síndrome de Marta. E aí eu falei, ah, já tô acordada mesmo, vou esperar e vou ouvir. E aí, sem sono e coloquei deitada junto com meu bebê. E após a oração, eu comecei a ficar com sono e acabei dormindo. Nisso, eu sonhei que eu tava num lugar onde tinham várias pessoas que já passaram pela minha vida, pessoas do meu passado, que estudaram comigo, ensino fundamental, ensino médio, pessoas trabalharam comigo. Não tinha nenhuma lógica de estar todo mundo ali naquele lugar, todo mundo junto. E aí eu via eles estavam bebendo, estavam dançando, tinha uma música alta e eu ficava olhando e aquilo me... que me prendia. Eu falava, ah, eu vou ficar aqui. Por que que eu tô me privando disso na vida? Pra quê? Né? Como se eu tivesse me questionando por quê? De eu ter aceitado a Cristo e ter mudado de vida. E aí, naquele instante, eu queria ficar naquele lugar e eu ia pro meio deles e eu olhava pra todo mundo, eles conversavam comigo. Teve uma hora que eu comecei a ficar mal e eu falei, ai, não, eu não fui chamada pra isso, eu não fui escolhida pra isso. Eu vou sair daqui. E eu saía pra ir embora. E quando eu tava indo embora, agora já, uma voz bem forte, falou assim, sabe, na minha mente, no meu ouvido, dentro de mim. E agora você sabe lutar. Não perca essa batalha. Lute. E aí eu lembro que eu vi, assim, o meu corpo voltando e eu falava como se eu tivesse ganhado uma força, uma energia, assim, muito grande. E aí eu voltava pra batalhar, porque eu entendi, naquele momento eu entendi que alguém tava querendo me prender naquele lugar, naquela situação, né? Aí eu voltava e falava, agora eu vou lutar. E eu chegava, eu sei que eu tava em frente a essa pessoa, essa criatura que eu creio que era um demônio ou algo do tipo, porque eu não via, eu sabia, eu sabia que eu tava em frente a algo muito forte, mas eu não via quem era ou o que era. E aí eu, nesse momento, eu tomava a atitude de lutar e aí eu me via deitada na minha cama, como se eu tivesse paralisada. A sensação, aquela sensação de acordar e ter algo em cima de mim. E aí eu olhava pra essa criatura e eu dava um grito, assim, como se fosse um grito de guerra mesmo. Eu tô também na campanha da batalha de sal e agora eu tô lembrando que parecia a sensação do grito de guerra. Quando o pastor Eliseu fala que eles, na batalha ao redor de Jericó, né? Que eles davam aquele grito pro muro cair, eu sentia como se eu tivesse dando um grito tão forte quanto aquele, sabe? E ali eu sei que eu vencia aquela batalha e eu acordei e fiquei tentando entender e o senhor, sabe, acalmou meu coração e depois eu consegui dormir. normal, meu filho também dormiu, mas foi uma, assim, uma, muito forte, porque eu tava com isso em mente já há alguns dias que eu ficava pensando, senhor, porque eu não consigo me mover. Eu sempre tomo uma atitude de, sabe, de andar, de seguir em frente, de buscar algo, mas sempre tem algo, assim, mais forte que me paralisa e eu fico estagnada ali naquele lugar e eu começo a me sentir mal por isso. E essa semana eu tava remoendo essa situação. E aí começou a campanha, né, da síndrome de Marta, sobre andar em círculos, né, como o pastor Eliseu fala lá na pregação, que não sai do lugar, fica andando em círculo, que é um círculo, que é uma das traduções. E aí eu entendi que Deus tava me mostrando que o que eu tô passando não é eu, não sou eu que estou querendo, algo que está impondo isso em mim. E eu tive essa vitória hoje e eu creio em nome de Jesus. Eu agradeço grandemente a vocês, porque vocês são anjos que Deus colocou nessa terra, anjos mesmo. Enquanto eu puder ajudar a obra de vocês, eu vou estar ajudando. Agradeço grandemente de coração, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um abraço. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor, Ele é maravilhoso, né, amados? Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele faz o milagre na nossa vida. Basta a gente abrir o nosso coração e realmente querer receber mais do Senhor. Agora nós vamos entrar no primeiro período de oração. Eu vou orar e você vai repetir juntamente comigo, amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti. Senhor, eu preciso, eu necessito de um milagre. Pai, tudo aquilo que me impede, tudo que tem atrapalhado para que eu não venha, receber a libertação, para que eu não venha receber o meu milagre. Arranca, Senhor, arranca todo o sentimento, arranca todo o pensamento, arranca, Senhor, toda a atitude que não te agrada, que não me deixa romper, que não me deixa vencer. Senhor, eu sei que sou falho, sei que não sou nada sem Ti, mas eu creio, creio na libertação, creio no milagre, creio na transformação. Traz à existência tudo o que eu preciso, que eu necessito para vencer, para trazer a minha vida, o meu milagre. Senhor, toca na minha mente, toca no meu coração e arranca tudo, Pai. Todo o pensamento maligno, toda a tristeza, toda a tristeza, toda a angústia, toda a ansiedade, toda a preocupação. Senhor, gera em mim um vaso novo, cheio da unção, cheio da glória, cheio do poder, que eu possa transbordar, que eu possa derramar diante de Ti, quebrando com toda a maldição, com toda a herança, com toda a obra de feitiçaria, com toda a palavra contrária, com todo o espírito de inveja. Vem, Senhor, com Teu reino, com Tua glória, com Teu poder, me fortalecendo, me revigorando, me dando armas espirituais, me dando direcionamento, liberando sobre mim uma unção, liberando sobre mim o fogo do Teu espírito, para queimar, para quebrar, com todas as cadeias, com todas as barreiras, com todo o agir Tua inimigo, com toda a fúria maligna. Visita agora, Senhor, o meu sistema nervoso e tira, Senhor, todo o mal. Arranca, Senhor, toda a fúria do inimigo, meu Pai, me dá a paz, que excede todo o entendimento, me dá a fortaleza e a unção e a sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus, né? Às vezes eu fico pensando na oração, eu fico o dia todo, assim, né? Eu fico pensando no que eu vou dizer para vocês, no que eu vou estar falando, no que eu vou estar direcionando. Eu peço ao Espírito Santo para falar ao meu coração e o Senhor tem me incomodado a falar a respeito do orgulho, que muitas pessoas enchem o coração de orgulho e isso atrapalha. O orgulho, ele também gera ansiedade, porque você muitas vezes não quer dar o braço a torcer, você muitas vezes não aceita que você é errado, muitas vezes você não aceita a correção. Sabe, amados, o orgulho também de ser crente, o orgulho de ser correto, de ser o santo, de querer demonstrar para as pessoas que você é santo, mas muitas vezes você não vive aquilo que você prega. Muitas vezes aquilo que você fala serve para as pessoas, mas não serve para você. É muito engraçado, não é verdade, você julgar o outro, mas não se coloca na posição, no lugar dessa pessoa. E se, eu falo sempre isso, sabe, para as pessoas, quando eu vou conversar, quando eu vou dar, assim, um conselho. Mas e se, quando a pessoa vem até a mim também falar mal de outra pessoa, sabe, reclamar, eu falo, mas e se, e se você se colocasse no lugar dela, você faria, você tomaria a mesma atitude? Você já pensou por que que essa pessoa está tomando essa atitude? Muitas vezes, no casamento mesmo, amados, eu falo, muitas vezes tem briga, por causa de ansiedade, por causa de nervosismo, às vezes discute, mas nenhum dos dois quer dar o braço a torcer por causa do orgulho, por causa que acha, eu estou certo, não, ela está certo. Mas ninguém quer dar o braço a torcer. E muitas vezes, amados, no casamento, um tem que ceder. Um tem que ceder, um tem que ter mais sabedoria, um tem que entender, você entendeu que o outro é mais fraco. Eu falo muito assim, que a minha fraqueza pode ser fortaleza para o pastor Eliseu, mas a fraqueza dele também pode ser minha fortaleza. Então, às vezes, no que ele tem problema, para mim não é problema, e ao contrário também. Mas o que a gente pode fazer é um ajudar o outro a superar os traumas, a superar os problemas. Quem que não tem trauma, quem que não passou por problemas, por decepções, quem, amados, eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. O que falta, muitas vezes, é a falta de sabedoria. Muitas vezes, o que atrapalha é o orgulho. É o orgulho, porque às vezes você quer, você não tem coragem de chegar na outra pessoa e você fica jogando indireta. Isso é horrível. Sinceramente, eu não gosto. Que fiquem jogando indireta. Eu gosto de ser sincera. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe. Que eu sou papuf, eu falo mesmo, na lata ali. E se eu falar assim, não, se eu não gostei disso, eu falo. Ó, amada, você me perdoa, me desculpa, mas eu não gostei. Então, eu acho que você tem que ser como diz na Bíblia mesmo. Sim, sim ou não, não. Você entendeu? Não tem mil termos. Você não tem que ficar fazendo ou agradando as pessoas, sabe. Às vezes, muitas vezes, você faz coisas para agradar os outros e aquilo está te prejudicando. E isso gera no seu coração depois uma ansiedade, uma preocupação. Você se preocupa tanto em querer agradar os outros, em ser a pessoa que os outros querem que você seja. Mas e o que Jesus quer que você seja? Você já parou para pensar? Será que o que você está sendo para os outros é o que ele quer para você? Essas atitudes, essas decisões erradas no serviço, no trabalho, no seu emprego, na sua saúde. Muitas vezes, a gente dá prioridade para o dinheiro e esquece que nós temos que cuidar de nós mesmos. Que nós precisamos cuidar da gente também, da saúde. Sabe, esses dias que nós tivemos aí, entre essas duas orações, essas duas campanhas. Onde eu e o pastor, nós ficamos indo no hospital. Ele até contou ontem, na live de ontem à noite. E nós ficamos com suspeita de Covid. Nossa, isso fez a gente pensar tanto, amados. Mais tanto. Tipo assim, meu Deus, e quem eu posso ter contaminado? Porque eu fui na casa de fulano, fui de ciclano. A gente orou por tal pessoa. Nós encontramos com meus filhos, com meu neto. E se a gente passou para eles? Isso foi... Pensa numa angústia, amados. Sério, nós passamos por um período de angústia. Sabe, eu acho que o que mais me fortaleceu em fazer essa campanha foi isso. Sabe, eu vi o quão ansiosa eu fiquei. Enquanto eu não peguei o resultado negativo. Que eu vi lá, que nenhum de nós três, graças a Deus, glória a Deus. Não estávamos com Covid. Eu fiquei muito ansiosa. Muito mesmo. Muito preocupada, né? Principalmente que nós estamos na batalha aí, arrumando o projeto lá. Abraço, vocês estão vendo, acompanhando aí. Segue lá, amados, no Instagram. É arroba Abraco Cavode. Porque não pode pôr o cedilha, né? Abraco Cavode. Segue lá. Segue lá para vocês verem. A gente vai estar postando. Nós já estamos postando lá algumas coisas. Olha, é um projeto lindo. Lindo, maravilhoso. Muita gente já está realmente abraçando esse projeto junto com a gente. Sabe, eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas. Vão ser transformadas. Porque através desse projeto nós vamos estar evangelizando também. Vamos estar alcançando pessoas. Sabe, que não conhece o Senhor ou que segue outras religiões. Pessoas que necessitam mesmo de uma palavra, de uma oração. De uma cura. Amém? Eu estou falando demais, né? Glória a Deus. O pastor disse que agora eu empolguei. Estou falando demais. Mas não é não. É o Espírito Santo mesmo direcionando a gente. E eu quero muito, sabe? Estar tendo mais intimidade com vocês. Estando mais perto de vocês. Eu não tenho muito tempo, né? Apesar que o pastor também não tem. Mas eu fico mais na administração. Então, eu quero estar mais presente agora nas campanhas. Eu espero que Deus me dê essa graça. Amém? Então, feche os seus olhos agora. E vamos orar. Eu vou orar por você. Coloca na presença do Senhor agora. Peça para Ele arrancar. Se for orgulho. Se for ansiedade. O que você está sentindo. O que você precisa. O milagre que você precisa. Na sua vida financeira. No seu casamento. Na sua vida espiritual. Muita gente pode estar aí hoje. Morta espiritualmente. Mas o Senhor vai tocar em você. Você vai sentir agora. O Espírito Santo. E vai renovar as tuas forças. Renovar a tua fé. Você que não está. Está fora da presença do Senhor. E está me ouvindo. Volta. Volta. Porque é o melhor lugar. É estar diante do Senhor. É estar aos pés do Senhor. Porque Ele vai transformar a tua vida. Você ficou anos e anos aí. Sem saber. Muitas vezes você quis voltar. E o inimigo não deixou. Mas agora é a sua chance. Deus está te dando essa chance novamente. Então volta. Volta aquele primeiro amor. Aquele fogo que ardia dentro de você. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor Deus. Eu me coloco aqui diante de ti, Pai. Que a tua glória. O teu poder. A tua unção. Venha, Senhor. Sobre os teus filhos. Vai queimando todo o agido inimigo. Toda a fúria maligna. Todo o levante, Pai. Traz agora a existência, Senhor. Tudo o que eles necessitam, Pai. Para romper. Para vencer, Pai. Com esse demônio, Pai. Com esse engano, Senhor. Com essa ansiedade maligna, Pai. Pois o inimigo, Senhor, ele aproveita dessas brechas. Do sentimento, Pai. E nós quebramos agora. Toda brecha seja fechada agora. Senhor. Visita a armadura dos teus filhos, Pai. E restaura, Senhor. Restaura, Pai. Que cada brecha seja selada agora, Senhor. Toca na mente. Toca no coração, Pai. Arranca agora todo o dardo inflamado do inimigo, Senhor. Arranca, Senhor, toda a ansiedade. Toda a preocupação. Todo o medo. Todo o pavor. Todo o pânico, Senhor. Visita agora a alma desse homem e dessa mulher, Pai. Arranca eles desse cativeiro maligno, Senhor. Desse lugar de solidão. Desse lugar de esquecimento, Pai. Arranca todos os traumas, Senhor. Que foram gerados por outros relacionamentos antigos, Pai. E que hoje eles não conseguem vencer na vida sentimental. Visita, Senhor. Visita a mente e o coração desse homem de pedra, Pai. Que não quer se render a Ti. Visita, Senhor. Vai arrancando. Vai destruindo. Vai quebrando agora. Libera o fogo do Teu Espírito, Senhor. Libera a Tua glória. O Teu poder é a Tua unção, Pai. Libera agora na mente, Senhor. Vai queimando toda manipulação maligna. Toda conexão com o inframundo, Pai. Queima agora, Senhor. Repreende agora, Pai. Vai destruindo agora todas as cadeias malignas, Senhor. Vai visitando, Pai. Essa família. Vai visitando esse homem e essa mulher. Vai restaurando. Vai dando sabedoria a ela, Pai. Arranca o orgulho, Senhor, desse homem e dessa mulher. Arranca, Senhor. Todo sentimento maligno. Toda raiva. Toda fúria. Tudo que o inimigo tem lançado, Senhor. Para destruir, Pai. Para que eles não sejam felizes. Para que eles não venham romper, Senhor. Visita, Pai. Queima agora, Senhor. Todo laço. Todo prato. Todo agido inimigo, Pai. Tudo que ele tem colocado na presença deles, Pai. Para desviar o foco deles. Vem com Teu reino, Senhor. Manifesta a Tua glória, Pai. Que toda palavra maligna, Senhor. Que toda maldição, Pai. Seja quebrada. Seja destruída agora. Em nome de Jesus, Senhor. Visita Espírito Santo. Aqueles que estão colocando diante de Ti, Pai. O financeiro. Toda falta de estratégia. Toda visão. Toda inveja. Toda palavra contrária, Senhor. Toda fúria do inimigo, Pai. Todo pensamento contrário, Senhor. Todo projeto, Pai. Que não foi feito e alicerçado na Tua presença, Pai. Tudo que foi feito em cima de orgulho, Pai. Para se aparecer. Para mostrar que é melhor. Que o Senhor abençoou. Que o Senhor prosperou. Queima agora, Pai. Queima esse espírito maligno agora, Senhor. Arranca agora e coloca a humildade, Senhor. Arranca, Senhor. Todo mal, Pai. Toda palavra contrária, Senhor. Toda desobediência, Pai. Que hoje está colhendo esse fruto de desobediência, Senhor. Perdoa, Pai. Libera a Tua glória, Senhor. Que gera o arrependimento agora, Senhor. Vai tocando nesse coração, Pai. Vai visitando agora. Visita essa empresa, Senhor, o fórum, Pai. Visita, Senhor, a previdência. Vai visitando o banco, Senhor. Visita o gerente. Visita, Pai, essa casa. Esse sítio. Visita esse carro que precisa vender. Vai enviando agora os clientes, os compradores. Vai enviando agora o milagre, o juiz, para bater o decreto, o martelo em favor. Para assinar aquele documento que precisa ser liberado. Visita, Senhor. Vai tocando agora, Decanaramás. Que o fogo do Teu Espírito envia os Teus anjos agora, Pai. Anjos de Parnassá, anjos de bênção, estejam agindo em favor dos Teus filhos. Recanaramás turiandere balabassu. Recan dere manas turiandoras. Vai, Senhor. Vai, Senhor, na frente, Pai. Vai, Senhor, abrindo portas, Senhor. Novos empregos, Pai. Vai, Senhor, abençoando, Pai. Vai transformando agora, Pai. Libera, Senhor. Libera, Senhor, a glória, o poder, a unção, Pai. Traz a existência agora, Senhor. Na saúde desse homem e dessa mulher, Pai. Dores agora. Cessem. Eu te dou uma ordem agora. Ansiedade, nervosismo. Tudo que você está gerando no corpo desse homem e dessa mulher. Doenças autoimunes, psicossomáticas. Perca a tua força. Perca teu domínio. Sai do DNA. Sai do RNA. Sai agora. Toda herança espiritual maligna. Você que tem andado de geração em geração, lançando ansiedade, prendendo a alma deles desse lugar de sofrimento, de auto-flagelação. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora. Perca a tua força. Perca teu domínio e sai agora. Sai da nuca. Desligo agora toda a conexão cósmica. Todo recanderemas, surianderemanás. Toda a conexão com o inframundo, com o inferno que vem gerado, que vem preso. Sai da garganta. Sai do pescoço. Sai do coração. Leva toda a tua batedeira. Tua ansiedade. Todo o inchaço. Toda a dor. Sai dos rins. Sai da coluna. Sai dos nervos. Sai dos ossos. Das articulações. Sai da mente. Leva toda a tua mentira. Toda a tua loucura. Espírito de morte. Perca a tua força. Perca teu domínio. Sai agora do corpo desse homem e dessa mulher. Leva agora. Que ele venha acordar agora desse sono maligno. Vem, Senhor, com teu reino, Pai. Desperta, Senhor. Desperta esse homem agora, Pai. Desse sono. Desse coma. Desperta, Senhor. Arranca ele desse lugar, Senhor. De sofrimento. De desespero. De escuridão. De solidão. Tira, Pai, a alma desse homem e dessa mulher. Desse lugar maligno, Senhor. De loucura. De esquizofrenia. Vem com teu reino, Pai. Visita agora, arranca todo o trauma na alma, Senhor. Tudo que gerou, Pai. Essas doenças. Tudo que gerou, Pai. Essa loucura. Esses pensamentos. Essa vontade de desistir. De morrer. De não mais servir. De não mais estar aqui nesse lugar. Nesta terra. Vem com teu reino, Pai. E vai queimando. Vai destruindo agora, Pai. Traz agora, Senhor. A existência. A tua glória. O teu poder. A paz que excede todo entendimento. A calma. A sabedoria. A unção. Restaura os teus filhos, Pai. Aqueles que precisam, Senhor. Continuar firmes na tua obra. Fazendo a obra. Levando a tua palavra, Senhor. Ajuda eles a prosperar. A vencer. Que esse tempo de humilhação cesse, Senhor. Libera novas vestes. Vestes espirituais. De glória. De poder. De unção, Pai. Libera, Senhor. Fortalecendo. Guiando, Pai. Dando palavra. Dando sabedoria. Dando unção. Unção, Senhor. Para quebrar todo o julgo maligno. Vem, Senhor. Sobre nós, Pai. E libera a tua glória, Senhor. Nesta manhã, Pai. Que nós possamos ter um dia abençoado na tua presença. Um dia cheio do teu Espírito, Pai. E que a tua glória venha. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, hein? Oh, tão são poderosa. Amém. Glória a Deus. Amados, não se esqueça de deixar o seu like aí. O joinha. Compartilhe esse vídeo. Nos ajude a alcançar outras vidas. Tá bom? Espero vocês mais à noite. Às 20 horas. Lá na live. No Fala Pastor Eliseu Lustosa. Um beijo no coração. E até mais.